Bom dia, que Deus e os céus te guardem. A minha oração hoje é que por esses dias, esses últimos dias que faltam para terminar, acabar o mês de agosto, que por esses últimos dias venha uma provisão da parte de Deus, uma resposta para trazer alegria para o teu coração. A minha oração no dia de hoje, escute o que eu vou te falar. Você sabia que sábado foi o dia que o Senhor fez mais milagres quando Ele passou nessa terra? Não houve outro dia que o Senhor fez tantos milagres quanto no dia de sábado. E outra coisa que eu vou te falar, você sabe qual foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez? O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi em um casamento, no final de um casamento. Ele transformou a água em vinho, mas olha o detalhe, ovelha querida, e você que está entrando aqui pela primeira vez, foi no final do casamento. Quem conhece a Deus, quem conhece o mundo espiritual sabe que Deus, Ele trabalha no final. Ele mesmo diz, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele mesmo diz que melhor é o final das coisas do que o começo delas. A minha oração é que nesses últimos dias, eu sei que aqui tem pessoas que estão me assistindo aqui agora, estão comigo nas primícias, no horário das primícias, e algumas que entrarão aqui em algum momento desse dia, que precisam resolver situações dificílimas. E não pode ser para muito tempo, tem que ser para já, porque a situação está drástica e precisa de uma resposta, de uma solução. E a minha oração é que nesses últimos dias que faltam para terminar esse mês de agosto, Deus, Ele venha ser para você a providência que você precisa. Deus seja a provisão que você precisa. Você crê, ovelha querida, hoje na oração da meia-noite eu pedi isso a Deus, e durante esses últimos dias agora eu vou estar orando, e você terá um testemunho para contar. Aqueles que creem, terão um testemunho lindo para contar. Esses últimos dias, que Deus traga provisão, a resposta que você precisa para a vida profissional, para a vida sentimental, para a vida financeira, para o projeto, para aquilo que está travado, aquilo que está parado, que Deus traga movimento. Assim como a Bíblia diz que havia um tanque, que o anjo descia e movimentava as águas. E no movimento do anjo, quem se lançasse nas águas era curado de qualquer doença que tivesse. que Deus envia o anjo do movimento na tua vida para movimentar tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que há muito tempo não acontece nada. Que o anjo do movimento desça para trazer resposta na tua vida espiritual, sentimental, familiar, financeira, física, em todas as áreas. Vai dizendo aí, eu tomo posse. Vai dizendo aí, eu creio. Aleluia. Eu quero orar por você nesse dia, minha ovelha querida. Eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva aí abaixo. Olha a frase. Olha a frase de poder que eu vou te ensinar. Porque tudo aquilo que você fala, que você escreve, você dá legalidade no mundo espiritual. Escreve aí abaixo agora, por favor. Seu primeiro nome e a frase. Em minha vida, o melhor ficou para o final. Pode escrever isso aí. Escreva aí agora, por favor. Em minha vida, o melhor ficou para o final. Ou seja, nesses últimos dias desse final de mês, o melhor de Deus está vindo para a tua vida. A resposta, a vitória, a dupla honra. Escrevam aí, por favor. Enquanto as ovelhas escrevem, eu dou agora aqui um pouco de atenção e quero também a atenção de quem está aqui pela primeira vez. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu digo isso aqui todos os dias. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. E se você está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. A minha direção para você, e isso vai te ajudar muito, é que você se inscreva no canal. Para que a partir de hoje você possa acompanhar as orações. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Logo aí abaixo, você verá a palavra INSCREVER-SE. Em letras vermelhas, você irá clicar. Você vai clicar sim. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E por último, você verá a palavra TODAS. Você irá clicar. Somente isso, tá bom? A partir de hoje, eu estou te adotando em minhas orações. Amém? Daqui a pouco, estou indo em direção ao encontro das minhas ovelhas que vieram aqui, que são aqui de Goiânia, que são de Goiás, e as que vieram de outros estados. Eu soube que teve ovelha da Bahia, de Salvador, que veio, que já está aqui. Ovelhas de Mato Grosso, ovelhas de Minas Gerais, de vários estados. Olha, que hoje Deus possa abençoar. E todos que colocarem o pé ali, sejam muito abençoados. Tem ovelha que mandou mensagem para mim, meu bispo, eu não peguei a senha. Eu não peguei a senha. Eu posso entrar? Veja bem, existem algumas ovelhas que às vezes pegam a senha e por algum motivo não pode ir. Então, se houver lugar, espaço lá dentro, quem estiver lá fora, será convidado a entrar. Tá bom? Eu não posso garantir. Mas, as pessoas que estiverem lá, se o couber, se tiver lugar lá dentro, por causa de alguma ovelha que pegou a senha e não pôde ir, essas ovelhas serão convidadas a entrar. Tá certo? Mas eu soube que haverá até longe lá fora também, para quem estiver lá fora assistindo. Tá bom? Nosso encontro hoje será lindo para a glória de Deus. Eu quero que você ore, ovelha querida, para em breve também acontecer na sua cidade. Quero muito um dia estar na sua cidade e eu sei que Deus vai fazer isso acontecer. Amém? No momento da oração, agora eu quero que você pense, porque a Bíblia diz, como pensei, sucederá. Como determinei, se efetuará. Então, o pensamento, ele tem poder. É a Bíblia que diz. Quando eu começar a orar pela providência, pela provisão, você vai pensar na resposta que você quer, que você precisa. Eu quero que você pense em algo que você precisa muito receber por esses dias, esse mês ainda, de agosto. Amém? Tá certo? Eu quero colocar aqui, eu vou colocar o fundo de oração e eu quero orar. Que Deus abençoe a todos que estão apresentando aqui agora suas primícias a Deus. Que Deus receba, que Deus te honre, que Deus te dê a vitória. Vamos orar? Eu vou colocar aqui o fundo de oração e quero que nesse momento você leve o teu pensamento a Deus, você acredite que por esses dias, através desta oração, a provisão que você tanto precisa vai chegar até você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai, nesse momento de oração, Senhor, eu entro na tua santa e poderosa presença com milhares de filhos e filhas do Senhor que acreditam, meu Pai, que acreditam no Deus onipotente que tem todo o poder, no Deus onisciente que sabe de todas as coisas, no Deus onipresente que está em todos os lugares. Pai, a tua palavra diz que o dia que o Senhor mais fez milagres foi no dia de sábado quando o Senhor passou por essa terra para pregar a palavra do Senhor e eu creio que hoje é um dia que as portas as portas de milagres estão abertas e eu quero declarar, meu Deus, nesse dia, neste sábado que bênçãos, vitórias, a graça que a tua filha tanto espera, a graça que o teu filho tanto espera há de chegar, há de se cumprir. Eu quero declarar, meu Deus, porque eu creio e a tua filha também creio, teu filho também creio, que por esses dias antes do término desse mês, antes desse mês terminar, a providência chega, a resposta chega, a provisão chega, assim como o Senhor, Pai, efetuou o seu primeiro milagre no final de um casamento, no final de tudo, o Senhor mostrou que o Senhor é Deus e quando o Senhor quer agir ninguém pode impedir e eu creio que nesse final de mês, do mês de agosto, a tua filha terá uma experiência contigo, ela verá a provisão, a vitória que chega em nome do Senhor Jesus, levante-o de suas mãos assim, diga assim, eu creio que antes deste mês terminar, eu receberei a provisão e a resposta de Deus em minha vida, fecha a tua mão, diga, eu tomo posse, eu quero que você agora feche os seus olhos, inclina a sua mão, a sua cabeça e ore assim comigo com muita fé, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha nós ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, creia, antes deste mês acabar, a providência chega, hoje, através da sua vida, sete pessoas serão abençoadas, sete pessoas serão muito abençoadas, eu quero que você escolha, sete pessoas, o número de Deus e envia essa oração, peça para ela ouvir, diga assim, através dessa oração tem uma providência que vai chegar na sua vida, fale para elas, amém, 18 horas nós voltamos, vou tentar fazer uma live lá ao vivo para vocês assistirem daqui a pouco, será às 9 da manhã e vai ser lindo, 18 horas estaremos aqui, tá bom, prepare o pão e a água para a oração da noite, eu já te disse que te amo hoje, te amo ouve-lhe a querida, Deus te abençoe.